Então, vamos ver se ainda sei andar nisto. Carregar aqui, liga o painel, fazes coisa a 280, ficas a carregar e eu pego. É bruto! É bruto! Ou é ou não é? É um carro que dá para curtir à prata! 5-4, 1-8, fico! É aqui uma garrafa. Um barulho até mais de mais de menos do que o dono. J.A.S. O Mar. O Mar. Mesmo pediu a garrafa e gente do que a vela o Inip стол. Tchau, tchau.